O Bahia mais uma vez decepcionou, mesmo jogando em casa, o Tricolor continua sem conseguir vencer. Dessa vez, perdeu para o Cruzeiro. Caras de poucos amigos, frases curtas. Mais uma vez perdemos. Falar o quê? A história se repete com o Bahia. Mais uma rodada, mais um resultado ruim em casa. A última vitória do Tricolor em Pitoaçu foi contra o Esporte no dia 17 de junho. E lá se vão quase dois meses. Nesse sábado, oito minutos de bola rolando, Ceará manda para a área na rebatida, sobra para Montijo. Cruzeiro 1 a 0. O torcedor já conhece esse filme. Borges ainda arriscou de longe, assustando. O Bahia com nova dupla de ataque, Gabriel e Rafael, até se esforçou. Mas, como o capítulo é repetido, voltamos ao mesmo assunto. Cadê a criatividade no meio? É a equipe mineira que aparece com chances reais de gol. Montijo rouba a bola de Hélder no cruzamento. Borges manda para fora. Depois é o próprio Montijo que aparece na área, Arisco. A pressão está aumentando. É, fizemos um bom primeiro tempo, mas segundo tempo vamos melhorar. Vem o segundo tempo, o time perdendo sai um volante. Lulinha no lugar de Fabinho. O cruzeiro recuou. Não deu nenhum trabalho a Marcelo Lomba, mas formou uma muralha atrás. As bolas cruzadas, lançadas, esbarravam na defesa. Nesse lance, o time pediu marcação de um pênalti em Fael. A equipe do técnico Caio Júnior continuou com o domínio e a finalização continuava sem funcionar. A pressão de buscar a vitória gera ansiedade. E assim, fica ainda mais difícil. As conclusões não dão certo. 55 dias sem vencer em casa. Nova derrota. Não tem muito o que falar. Até o fim tentamos empatar o jogo, mas não deu. Vamos trabalhar para o próximo jogo. Está cada vez mais difícil. É, mas nós vamos superar isso.